Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Quinto Quarto, hoje aqui com uma convidada muito especial, para quem não conhece e deveria conhecer obrigatoriamente Mary Andrade, internacional portuguesa, antiga jogadora da WNBA em Itália e depois cá em Portugal também e vem cá hoje partilhar um bocado a sua experiência que é enorme. Mary, antes de mais, mais uma vez não me canso de dizer obrigado por ter aceito o meu convite para cá estar, já era algo que eu queria há algum tempo e espero que quem nos ouça hoje também possa retirar alguma coisa de bom de ti e para o futuro. Obrigado eu pelo convite, quando recebi a tua mensagem o meu primeiro pensamento foi quem é este gajo, porque me dava da senhora e eu já aí já não queria fazer entrevista mas pronto. Somos colegas por isso fiquei muito contente, como eu te disse eu gosto de partilhar as experiências e tudo o que eu passei e as experiências não só como jogadora mas como treinadora porque eu acho que ao fim e ao cabo é uma das coisas que o basquete sempre me deu foi este sentimento de família, nós somos uma família do basquete, somos agora uma família de treinadores e então estar aqui a falar contigo não é uma das coisas que eu gosto de fazer porque é partilhar o que eu fiz e o que eu continuo a fazer na minha vida e espero que possas tirar pelo menos uma coisa, fico já contente. Eu pelo menos pessoalmente vou tirar muitas, já tirei muitas enquanto falámos em off e quando falámos na semana passada e vou tirar ainda mais, sem a certeza. Mas pronto Mery, vamos a isso. Mery Andrade, jogadora, como é que começou essa história? A do termão eu já sei, porque ele quando fez a entrevista na Hoopers também contou a história dele e também fiquei muito curioso sobre a tua história enquanto jogadora e como é que depois aparece todo este mundo de oportunidades nos Estados Unidos e depois obviamente em Itália e conta-nos um bocado como é que foi. Ok, muito rapidamente, que é quase impossível porque já ando nisto há muito tempo, desde 91. Eu estudava na escola semelhante de Massamá e é uma escola que era muito dedicada ao desporto, tanto é que nós à quarta-feira não treinávamos, não tínhamos aulas e só fazíamos desporto e compensávamos esse dia ao sábado, que era uma coisa que não era normal nessa altura. E claro, por começar a jogar 3 contra 3, 5 contra 5 no Parque Central da Amadora, comecei, alguns dos rapazes que frequentavam essa escola jogavam no Que Luz. e conheci uma que depois ficou minha colega, o nome dela é Sandra Lucas e acho que foi ela que começou tudo. Eu acho que isto pouca gente sabe, mas ela é que me convidou para ir para a escola da Amadora. O meu professor da escola secundária de Massamá tinha-me que eu tinha que escolher um desporto. Eu na altura fazia todos os esportes, de atletismo, a futebol, a vôlei, a bola e a basquete, comecei, mas sempre escolar. E a Sandra, quando ela me pede, disse, olha, segunda-feira temos treino. E eu, ok, então, comecei ao meu professor, segunda-feira vou fazer basquete. Depois tinha atletismo no Benfica ou no Sporting e depois os outros dos esportes, era segunda, terça, quarta, essa semana eu tinha... Era a semana toda, sim, sim. Fui na segunda-feira e cheguei na Amadora, fiz o treino, não percebia nada, elas tinham termos, é isto, mas eu assim, não tenho problema, vou para o último, vejo, depois faço e foi o que eu fiz. E depois no final do treino, gostei do treino, desde que se corra, salta, eu, claro, e ela veio ter comigo, então gostaste, gostaste disso? Sim, gostei. Ah, então vejo, olha, o treinador quer falar contigo, o treinador, o nome do treinador também era Vasco. E... E fui falar com o Vasco depois de termos reunião, elas tinham jogado contra o Algex, que tem uma rivalidade incrível, Algex com a Eza, com a Eza, sim. E pá, e o Vasco estava super chateado, porque tinham acontecido situações de jogo que ele tinha se passado um recado, muito intenso, e eu ia falar com ele depois disso. Então o medo da Sandra e das meninas foi, ela depois de ter visto o Vasco, que é maluco, já não vai querer vir a jogar. E foi o contrário. E ter visto uma pessoa assim tão intensa, quando ele veio falar comigo, então gostaste, eu disse, ah, gostei, gostei. E eu, então pronto, olha, vamos falar com a tua equipa, eu disse, eu não tenho equipa, eu jogo na escola. O quê? Não, então vai jogar connosco, olha, a partir daí organizar. Depois a escola, quando era da Amadora, tinha um ambiente muito familiar. A Sandra morava ao pé de mim, 5 minutos, os pais davam boleia, depois dos treinos, antes dos treinos, íamos juntas. Por isso, foi logo daí uma família para mim. Depois fizemos um jogo, aqueles jogos 8 da manhã, não é? Sabes, aquela formação. Claro, sem árbitros. Não sei se as coisas ainda continuam assim, mas nos meus tempos... Continuam, infelizmente, infelizmente continuam. Exato. E então, um dos árbitros desse dia, não tínhamos árbitros, então um dos árbitros foi alguém que foi pescado na bancada e, no final do jogo, Vasco chama-me e diz, sabes quem é um dos árbitros que acreditou o jogo hoje? Eu disse, não. E eu, na altura, conhecia só as minhas colegas e digo, aí... E ele, ah, é o selecionador, José Leite, não sei o quê, ele quer que tu faças parte da seleção. E eu, mas tu sabes o que é a seleção? Não. Não. Ou seja, num espaço ali, duas, três semanas, passas de atleta de desporto escolar, para ter o selecionador nacional e dizer que queria que fosses para o centro de alimento. Acho que foi o quê? Três meses, uma coisa assim. É. E eu, ok, e vou, e foi, o primeiro estágio foi na escola de D. Henrique, acho que se chamasse em D. Infante Henrique, não sei, em Aueiras, e foi aí que foi o meu primeiro estágio com o José Leite, onde conhecia a Tixa, a Sama Soares, e a partir daí foi um crescer. Depois desse ano, faço o estágio, o CAR, o primeiro CAR em Portugal, que foi em 91, em Rio Maior. Sabes que eu, só desculpa interromper-te, eu quando cheguei a Rio Maior este ano, a primeira coisa que me disseram, que me perguntaram, foi se nós éramos o novo CAR, que estava lá lá, que tinham muitas saudades e que na altura foi um êxito enorme e que gostaram muito, depois falaram de ti e da Tixa, obviamente, e que gostaram muito de você ter lá, porque foi uma experiência, e eu na altura, para ser sincero, nem sabia da existência do CAR em Rio Maior. Para veres como é que... Mas o feedback que eu tinha do pessoal da Câmara Municipal, do pessoal ligado ao desporto, que estava lá há muitos anos, foi que foi uma experiência brutal, para vocês presumo que tenha sido, é sempre um CAR, mas que mesmo para a cidade, acho que foi algo que trouxe algum... um novo sabor à cidade, por assim dizer. E foi, e foi, e foi. Também as condições e melhoraram algumas coisas, fizeram um pavilhão novo e até essa altura, Rio Maior, não penso que as pessoas não falassem muito de Rio Maior e a partir desse ano os jornais começam a falar e depois, visto que os jornais estão lá, fazem mais perguntas e descobrem outras atletas, como a Susana Feitor. A Susana Feitor foi uma amiga, nós íamos para as aulas juntas e ela era colega de classe de algumas das minhas colegas e às vezes estudava-se juntas e trocava-se apontamentos e é um outro grande nome português no mundo, não é? Pois vem de Rio Maior, é uma coincidência enorme, mas é verdade e, sabe, uma coisa puxa a outra. Eu acho que poder ter um desporto e a cidade começar a falar desse desporto, acho que ajuda aos outros desportos também e acho que foi um bocado o que aconteceu em Rio Maior. A cidade recebeu-nos lindamente, se tem experiências que eu nunca vou esquecer, mas são daquelas experiências que quando tu falas até te vem a pele, Galinha. Sim, sim. Porque se eu me lembro da minha infância, eu se calhar não me lembro de muita coisa, mas Rio Maior de certeza e uma infância já avançada, não é? Mas é uma das coisas que eu, eu acho que para mim começou tudo aí, porque eu sou convidada para fazer parte desse grupo, eu era a última jogadora porque tinha menos tempo de jogo e tendo menos tempo de jogo, claro, taticamente estava muito pesada. A minha sorte, digamos assim, eram as minhas capacidades físicas, foi o que o Zé Leite evidenciou em mim. Na altura, eu alguns jogos equipava, outros não. Faz parte de um processo de uma atleta? Faz parte? Sim. E digo-te a verdade, ajudou, porque fiz coisas tipo, filmar jogos. Aprendi a filmar jogos, mas fui despedida quase automaticamente, porque eu gritava tanto que quando a gente ia ver os jogos, o Zé uma vez disse, estamos à reunião, ah, vamos ver o jogo, sentamos-nos todas, começamos a ver o jogo e de repente aquilo para e vai tsssssss. O Zé disse, é só o que nós temos, porque a Mary gritou tanto que interferiu com a gravação que eu fui despedida, já não pude gravar jogos, mas foi uma das coisas que eu fiz que não estava habituada, porque eu sentia que estava muito atrasada. Nós tínhamos a chave do pavilhão num dos apartamentos, que era o apartamento do Zé, dos treinadores, que estava sempre aberto e nós às vezes íamos buscar comida a mais do que aquela que nos era dada para os nossos apartamentos e eu vi onde é que estava a chave. Então, às vezes, eu ia lá e roubava a chave. Porquê? Porque eu ficava super frustrada quando não conseguia fazer as coisas no treino. E precisava de treinar mais. Sim, e então roubava as chaves e ia treinar e às vezes as minhas colegas iam a aquelas festas que se fazem, não sei, a final, não sei, antes do Natal, antes da Páscoa, antes de não sei o quê. Não só a escola para casa era muito ativa, tinha sempre aquelas festinhas para os alunos. Sim, sim, sim. E onde é que vais? Ah, eu vou para a festa. Só aquelas assim olhavam para mim, esta casa já veio para a festa, estava vestida toda mal. E eu tinha a chave, roubava a chave, até que um dia fui apanhada pelo assistant coach que nós contratámos, não sei, contratou, já quase no meio da época, se chamava Carlos, e não sei, não sei porque é que ele me seguiu, não sei, e ele chega e eu estou a treinar todo o campo, relativamente na passada, porque tinha falhado no treino, e super chateada, e eu, o que estás a fazer? Olha, fiquei contentemente, comecei a chorar. Então, mas porquê que viesse para aqui? E eu, não, porque estou a falhar, não sei o quê, e ele, mas porquê que tu não disseste que vinhas? Porque assim vinha contigo. Claro. Ah, porque não tinha incomodado. Olha, e a partir daí começámos a trabalhar extra. Isso é brutal, isso é uma história brutal. E nada, e depois tive uma segunda parte de campeonato espetacular, nós tínhamos, espetacular, para mim, aquelas tempos, não é? Nós jogávamos, que era a primeira divisão, contra as equipas profissionais, fizíamos todo o campeonato, e até, se fôssemos qualificadas para os playoffs, retirávamos, mas ninguém estava à espera, que miudinhas de 16 anos. Fossem aos playoffs. E em vez, taque, conseguimos ir para os playoffs. Depois ficaram em oitavo, não foi, nessa época? Foi. Ah, uma festa, não estás a ver. E depois, daí, jogámos contra a escola da Amadora, que nesse ano teve a primeira estrangeira, Alison Green, que depois de dois anos ficou cá nos Estados Unidos e arranjou o trabalho como assistant coach em Old Dominion. E ela começou, ela viu a Tisha, claro, era impossível ver a Tisha e não ficar de boca aberta, não é? Claro. E a Tisha, e começou a falar com a Tisha, se elas teriam interessado a ir para os Estados Unidos estudar, e elas começaram a falar, a Tisha vem para os Estados Unidos, fala com a treinadora, a treinadora pergunta, ah, tens mais amigas? A Tisha e a Clarice, porque elas jogavam no Santarém. Clarice é uma moçambicana que jogou em Portugal, e que depois também vai com a Tisha para o Dominion. Depois de um ano, a treinadora pergunta, e ela diz-me, eu disse, ah, está bem, diz, ah, o que é que eu preciso fazer? Claro que vou, não sei o quê. Só que, pois eu agora, quando fiquei treinadora, é que eu percebi como é que é o processo, não é? Tu tens uma data de miúdas, depois tens que escolher, e depois estás sempre ali na corda bamba, não sabes se diz assim ou não. Deve ser um processo um bocado ingrato para os treinadores, não? Principalmente para aqueles treinadores que falam diretamente com os jogadores todas, ou seja, depois tens que fazer uma escolha, e há sempre alguém, porque há sempre alguém que fica, que vai ficar, não chateado, mas vai ficar triste. Triste, exato. E é uma das coisas que eu não gosto do que não tenho. Pois, mas é... Mas é, faz parte. Faz parte, claro. E nada, eles falam comigo, tudo bem, nessa altura também estava a fazer 3 contra 3 com o Carlos Barroca, no Torreiro do Passo, em Lisboa, e uma coisa que o Carlos Barroca falou comigo também, foi essa oportunidade que ele tinha de trazer e falar da NBA, ele traz jogadores, o Rick Fox, na altura foi o jogador que ele trouxe, e eu vou fazer, vou ver porque ele não fez para miúdas, eram só rapazes, e eu fui na Amadora, na Académica da Amadora, no pavio da Académica, e eu vou, claro, a Amada é esperta, eu conheci os rapazes todos, porque eu jogava aí 3 contra eles, contra eles, e alguns iam na minha escola, e eu digo, começo a mandar bocas, tipo, talking trash. Não jogas nada! É pá, se eu tivesse aí, não sei o quê! E o Carlos olha para mim, Mary vem já cá abaixo. E eu, não! Dizeste que era só para meninas? Já imediatamente! Sim, senhor! Porque eu tinha muito respeito e tenho, ele vem cá para baixo e ele diz, então escolhe aí 3, estávamos aí a mandar bocas, escolhe 3 e vais jogar contra eles, que eram 3 americanos, e eu escolhi a minha equipa, que eram com amigos, e eles assinam a galhofa, e a gente está a jogar sério, e ganhamos! E os americanos, não, 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 esse não conta, esse não conta, não conta o quê? Vocês não estavam à espera, sempre muito polémica quando jogo, e depois fizemos o barroco e disse, não, então vamos fazer a sério, até 6 pontos, claro, a gente nem cheirou a bola, mas o meu ego, o primeiro jogo é que conta e ganhou. E um dos jogadores, jogou nos Celtics, e trabalhava nos Celtics, e disse-me, pá, tu alguma vez pensaste, tenho a jogar para os Estados Unidos? Eu disse, olha, eu tenho uma amiga minha que falou com a treinadora dela, e eu disse, olha, vou falar com uma amiga minha, e podes vir ao próximo encontro que nós vamos ter? Eu disse, claro, então foi, eu fui, e ele já tinha tudo pronto. Ele telefonou para os Estados Unidos, a treinadora, a Lynn Dunn, que agora está com a WNBA, ficou muito contente com o que ele disse, e disse, olha, tens uma scholarship, não sei o quê, e eu telefono à Ticha para dizer, a Ticha, não assintes nada, não assintes nada, que eu vou falar com a treinadora, não sei o quê. Eu disse, então, mas a tua treinadora nunca mais diz nada. Não, não, ela vai telefonar, a treinadora telefona, quando ouviu qual era a outra escola, que era a Purdue, e diz, ah, mas eu pensei que tu querias jogar com a Ticha e com a Clarice, que elas são portuguesas, não sei o quê. Ou seja, mudou logo o discurso. Que recrutem. E eu disse, ah, então se vocês quiserem, é claro que eu quero jogar com a Ticha. Eu na altura não falava inglês, e por isso acabei de ir para Old Dominion, onde tive quatro anos espetaculares. Sim, tu no Old Dominion fazes aqui, todos os anos, fazes mais que dez pontos de média. Sim, sim. E lanças sempre, que é uma cena que eu achei engraçadíssima, lanças sempre acima dos 45% do campo, que é uma boa média. Porquê? Porque o segredo é defender, faz a contra-ataque, pelo menos... Pois, já é percentage of shots. O segundo, second highest shot percentage putbacks, que é ressalto ofensivo, e nem das por isso. Sim, acabas com uma média de carreira de seis ressaltos, e três assistências ainda. Eu nos rankings da nossa conferência, estou no top 5, acho, acho que foi o que eu descobri disso, em quase todas as categorias, porque não tem uma que eu... Sim, tive jogos que fiz, nós tínhamos um, temos um grupo, que é o grupo dos 30 pontos. Estou no grupo dos 30 pontos, porque tive jogos que fiz 30, mas agora o que nós chamamos plus-minus, a população de plus-minus era altíssima, porque tinha sempre, mesmo se fizesse poucos pontos, tinha sempre muitas outras coisas. E isso é uma das coisas como treinadora que eu tento incutir na cabeça dos jogadores, acho que para ver um bom jogo não é preciso mais. As pequenas coisas, pois. Isso é uma das coisas que nós também tentamos passar, pelo menos eu enquanto treinador tento passar, porque, e cada vez mais hoje com a globalização das redes sociais e da internet, os miúdos estão muito virados para, não só para a NBA, mas muito para a NBA e os lançamentos, os step-backs e os spins e não sei o que, ou seja, a beleza do jogo para eles é a marcação de pontos. E acho que nós agora temos que fazer um bocado o trabalho atrás, que é, não, se tu fizeres um jogo em que defendes o melhor defensor deles e ele faz zero pontos e te marcas uma passada, já fizeste o teu jogo, pois os teus colegas aguentam o resto. Ou seja, também é um bocado por aí que nós trabalhamos, porque não é nada fácil com os miúdos hoje em dia. Hoje em dia, eu estou a falar como se fosse... Não, não é fácil porque estás-lhe a pedir para fazer coisas que... Onde ele não vai ser o protagonista. Não, que não tem fama. Quem é que fala? Se tu fores ver quem é que fala, ah, um grande defensor. Sim, às vezes falas porque tens que falar, não é? Mas se não, e é o que eu... E quando as pessoas me perguntam, que é agora a outra parte da minha carreira, é depois de ter acabado Old Dominion, eu acabo Old Dominion como uma das melhores defensoras da NCAA. Sim, e ganhas no último ano o Defensive Player of the Year. Sim. Mas a minha pergunta, a pergunta que eu tinha de fazer era, aqui o Defensive Player é da NCAA toda? Ou deu-lhe só da Conference? Da Conference ganhei... Com o Player? Com o Player of the Year? Ah, essa é como a Player of the Year, mas a Defensive Player of the Year, acho que no meu segundo ano para a frente, ganhei. Tanto que uma das treinadoras, acho que foi da George Mason, porque eu ganhava sempre melhor defensora e a minha treinadora sempre melhor contra o player. Então ela diz, a gente é melhor que mudar o nome do prémio para Mary Andrade e Wendy Larry. E depois, o Player, acho que foi, não sei se foi pelos mídia ou na altura, eu digo na verdade, prémios individuais, sei muito pouco, porque não, para mim, sim, gostava quando ouvia, ah, mas depois não prestava atenção, porque o que gostava era que a minha equipa chegasse à Final Four, porque tive a oportunidade no meu segundo ano de chegar à Final Four, que é uma coisa super difícil. Depois, nos outros anos, não cheguei à Final Four, mas cheguei ao Sweet 16 e ao Elite 8. Mas para mim, individualmente, era personal. Eu tinha muito, tirava orgulho em que as pessoas falassem de mim na defesa. E foi isso que me permitiu ser draft para a W e estar em campo. Como é que uma jogadora, se tu fores ver os meus números na W, sim, eram jogos que marquei 12, 14, mas como é que uma jogadora tem uma média de baixa de pontos, mas jogava tantos minutos, era na defesa. Eu podia defender desde o base até o posto. E o treinador só dizia, ela não vai à casa de banho, se ela for à casa de banho, tu vais com ela. Aconteceu, estamos a jogar contra a Detroit, e elas tinham uma jogadora que se chamava Dominique Canty, que estavam a jogar muito bem, e a Nancy Lieberman era a treinadora. Entre a Nancy Lieberman, ela estudou em Old Dominion, porque ela é uma Hall of Fame de Old Dominion. Chama a jogadora dela, e eu estava a defender Dominique, e ela chama, a jogadora vai e eu vou atrás. Ela está a falar com a jogadora, e eu estou ok, e a Nancy olha para mim, pôr-lhe-doa. E eu assim, ok, eu tenho mais medo da minha treinadora, que era a Daisy Boyer, daquele lado do que tu ficaste fechada comigo, portanto eu vou ficar aqui. E ela, you crazy. Mas isso era, pronto, e às vezes isso é outra coisa que eu tento explicar aos meus jogadores. Tu defenderes, tens sempre lugar numa equipa, sempre. Isso também eu já disse, eu já disse a muitos atletas que é, muitas vezes, mesmo que não marques pontos, muitos treinadores, muitos treinadores não, 90% dos treinadores, se não 100% dos treinadores, ficam contigo porque tu és uma segurança na defesa. És uma segurança na defesa, e normalmente as pessoas que defendem, por exemplo, eu, a minha habilidade na defesa de antecipar o que está para acontecer, ajudava-me também no ataque. Ajudava-me, eu melhorei muito, eu consigo passar, eu consigo ver, passar passos para postos, não tem muitas pessoas que fazem, e eu era boa a fazer isso, porquê? Porque eu também jogava a posto, às vezes, e sabia o quanto é difícil para um posto ganhar posição, onde é que tem que receber a bola e tudo isso, mas também via a defesa. Se eu fosse defensor, onde é que eu estaria? Então, para mim, no ataque ajuda porque eu sabia onde colocar a bola. Depois, mudando para a Europa, porque quando eu joguei na WNBA, principalmente nos primeiros cinco anos, a WNBA durante o verão, para quem não sabe, e eu tenho a certeza que alguns não sabem, mas no inverno vinha para a Europa, e eu escolhi a Itália, e jogava. Atenção, que ainda há muitas jogadoras que fazem isso. Sim. Hoje em dia, ainda há muitas jogadoras, não sei se é a mesma quantidade, não tenho noção, mas ainda há muitas, e boas jogadoras a fazer agora, vão para a Rússia, para a Itália, para a Espanha. Sim, sim. E nada, e quando tu vens para a Europa, desenvolves uma outra parte do teu estilo de jogo. Enquanto que eu, na W, era especialista em defesa, não quer dizer que não fizesse as outras coisas, mas era mais especialista em defesa, na Europa é especialista em tudo, não é? Tens que ajudar aqui a ganhar, tens muito mais pressão. Sentiste uma grande diferença a nível tático, quando saltaste para a Europa ou não? Sim. O jogo fica um bocado mais lento, mas muito mais tático, tens muito mais opções a nível de tática, de homem e zona, combo, box, triângulo, ataque. Na altura, era menos pick and roll, agora já tem mais. Antes era mais blocos, penetração, e tu jogas quase o tempo todo do shot clock, não é? E aqui nos Estados Unidos, eu lembro-me quando saía de Itália para ir para a W, a minha equipa em Itália sempre fez semifinal ao final. Portanto, eu saía, tinha três dias antes do primeiro scrimmage. E eu quando chegava, a primeira coisa que eu via quando abria o meu apartamento era um gallon de água na mesa e o playbook. E o playbook já, não, que era o início do ano, já tinha pelo menos 23 jogos. E eu, no dia a seguir, tinha que ir para o treino e eles iam, Mary go! E eu já ia e tinha que ler e ver e na altura não tinha agora, por exemplo, os nossos jogadores preparamos o playbook escrito, vídeo. E eu na altura não, era só escrito. Elas fazem playbook vídeo também agora? Sim, eu faço, quando tenho um jogador que vem, faço o playbook. Fazes uma reunião com eles e mostras o... Não, faço, por exemplo, nós temos jogos que são... We call open court, que é da tradição, para não ter que parar e chamar, temos jogos que é drags, que é logo o bloqueio. Tem que chegar com o bloqueio, sim. Então, nós mostramos qual é a nossa filosofia através desses vídeos. Ok, já percebi, sim, sim. E então, quando o jogador vem, mandamos por PDF a parte escrita e agora o WhatsApp, porque podes fazer, é o que nós fazemos o scout, a parte de vídeo mandamos de personnel, vamos mandar para os rapazes irem vendo as características dos jogadores. e depois têm perguntas, por exemplo, com os meus player development, depois quando a gente senta, começa a ver mais coisas, mais detalhadamente, mas só para terem uma ideia, para não irem blank para o treino, então mandamos isso. E a transição foi essa e joguei em Itália por 15 anos, 14 seguidos, depois fiz um break para Portugal, onde joguei pela quinta dos lombos, lombos, far out, onde a experiência foi incrível. Como é que ia dizer? Oficialmente foi a primeira vez que eu joguei profissional em Portugal. Eu tinha dito ao Zé que se eu fosse para Portugal ia só jogar para ele, então comecei para ir para a quinta dos lombos. Mas que eu queria chegar, sorrir e vencer, portanto eu queria ganhar tudo. E ele disse ok, e foi o que aconteceu, ganhámos tudo, e ele deu-me uma oportunidade de treinar, desafiou-me, digamos assim, desafiou-me. Achas, e o Zé tem essa coisa comigo, desde que eu era pequenina, achas que consegues, e já quando diz achas que consegues, já eu fico passada. Vamos assim já. Eu acho, eu não sei se elas conseguem ser treinadas por mim, mas eu acho que conseguem. E foi, e pelas primeiras duas semanas tenho que dizer que as minhas meninas, que é como eu as chamo, eram as sub-14, as minhas meninas saíram dali um bocado massacradas, mas daí perceberam como é que eu era, a intensidade, porque eu disse, eu vou-vos treinar como vocês fossem profissionais. Não tem diferença entre vocês e um grupo de jogadoras que seja mais experiente do que vocês. Eu vou-vos ensinar assim. Depois, é claro, eu vou ver se vocês são capazes de fazer ou não, depois é o meu trabalho conseguir com que vocês façam e que cheguem a esse nível, porque eu sou contra, até aos 16 anos vamos ensinar assim, e elas aprendem. Ah, pois agora, dos 16 para a frente vamos ensinar, aos 20 vamos fazer assim. Depois elas aprendem. Tem sempre aquele período de adaptação. E depois dos 20, então já são sénios. Não. O que elas conseguirem fazer, e às vezes há miúdas que se desenvolvem mais rápido que outras, por isso eu não penso que tenho que sacrificar essas miúdas pelo bem de todas. O que eu como treinadora faço é identificar quem consegue e quem não consegue e a partir daí continuar a desenvolver quem consegue e quem não consegue desenvolvê-las para chegar aonde as outras já estão. Uma boa questão para te colocar, que é um tema que se fala muito, por acaso eu me agora a cabeça, que é quando nós chegamos a uma equipa de sub-14 e temos uma equipa muito heterogénea, ou seja, temos miúdas que já têm alguns conceitos, já estão muito mais à vontade com a bola e com o jogo, e tens miúdas que ou começaram há pouco tempo ou não tem tanto jeito. Como é que tu gerias essa situação? Fazias exercícios iguais com situações diferentes para cada jogadora? Separavas a equipa em dois e trabalhavas a meio campo? Como é que tu gerias na altura essa situação? Olha, o que eu fiz, eu retentei misturar um bocado, porque sim, eu posso meter as mais fortes ou as mais desenvolvidas num sexto e as outras num outro sexto, mas eu fui jogadora. Imagina se o Zé tivesse feito isso comigo? Pois, daí a minha pergunta para ti, porque também já tiveste do outro lado, sem ser. Exato, e então eu não fiz isso. E é, tem situações que eu faço e eu como treinadora tento criar e manipular um bocado as coisas, mas eu não gosto de fazer sempre, ok, o meu plano no princípio do ano é fazer isto e vai ser assim o ano todo. Não, eu tento dentro, num mês, se eu conseguir não repetir as mesmas coisas, pá, fico super contente, porque as miúdas estão connosco tanto tempo que se eu conseguir, se eu tiver que fazer a mesma coisa todos os dias, é como comeres a mesma comida todos os dias. Sim, eu adoro bacalhau com natas, mas se eu tiver que comer bacalhau com natas no mês, todos os dias, já não vou gostar de bacalhau com natas. Claro. Então, com as miúdas o que eu fiz, às vezes fazia station, às vezes para trabalhar na leadership fazia com que misturava, nesse grupo muito heterogêneo eu conseguia fazer, não sei, uma coisa que fosse, cada grupo que eu tenho, se eu fiz tivesse 4 grupos, as melhores é como quando vais jogar 3-4-3 ou no parque central, metes as melhores como cabo de grupo e depois vais metendo, porquê? Porque eu também quero que as minhas, as jogadoras mais fortes, tenham me ajudado a jogar, porquê? Porque chegam num jogo, não estou habituado a jogar com elas, ficam frustradas, pois eu perco as minhas melhores jogadoras. Leadership, porque eu quero que elas puxem pelas colegas, às vezes, sendo elas a puxar pelas colegas, o meu trabalho fica mais fácil, porque eu só tenho que corrigir algumas coisas e muitas vezes eu vou corrigir as mais fortes, eu vou mandar vir com as mais fortes e eu tive a Mariana Carvalho, que agora está com a seleção, e às vezes mandava vir com ela e as outras, o Mery, a Mery grita muito com a Mariana, ela é a melhor jogadora, e eu disse, então pensa, se eu grito com a melhor jogadora, quer dizer que vocês, as outras, têm que estar a um nível que eu não tenho a gritar com vocês, porque se eu grito com a melhor, imagina com vocês. Então elas sempre, percebes? Pois, eu acho que a diferença, estamos a falar, já foi há quantos anos? Quando tu treinavas? Quando eu treinei os lombos? Sim. 2013, 2014. Ou seja, há sete anos, eu acho que há sete anos, eu em 2013 ainda jogava, não, já não jogava nada, eram sete anos, eu não jogava, mas, aliás, até foi o primeiro ano que comecei a treinar, engraçado, mas nessa altura, em comparação com agora, eu acho que os pais estão muito mais ligados aos treinos, e uma das coisas que me fazia confusão nos anos anteriores é que tinha sempre muitos pais a dizer, é pá, o Vasco, o Vasco, o Vasco estava raro, deixar de o corrigir, então é nesse dia que o senhor tem que pegar no seu filho e ir embora do clube porque ele já desistiu dele, por isso, enquanto eu estiver lá a puxar por ele e a gritar com ele, o senhor tem que estar descansado e ficar tudo bem, no final o treino tem que estar tudo bem e ir para cá, porque senão, eu acho que os pais, ou seja, eu acho que isto de ser exigente e ser um bocado mais agressivo, por vezes tem uma conotação demasiado negativa. É verdade, e eu digo-te, se o teu jogador perceber isso, a tua vida é muito mais fácil. Eu não vou tirar crédito com tudo, e foi um ano espetacular para nós, no sub-14, e eu fazia isso, mas eu vou tirar crédito não é só porque, é por quem eu sou, ali no clube sabiam quem era a Mary Andrade e as pessoas no básquet, no pequeno que era, sabiam, por isso eu podia fazer muita coisa, eu podia gritar, eu podia, mas foi sempre a minha preocupação, principalmente depois de um treino, que eu gritei muito com uma jogadora, depois do treino eu pego uma jogadora e digo, ok, vamos fazer lançamentos, e era só eu e ela. E eu tive algumas jogadoras que choraram, mas para mim era importante que elas percebessem o porquê. E, vamos outra vez, a Mariana Carvalho. Agora vai ter que ouvir este episódio, porque senão vai... Eu vou lhe mandar uma mensagem. Tem que ouvir isto. Jogos, e tem coisas que são os meus unnegotiables, que eu não prescindo, tem muita coisa que eu posso deixar, ok, vamos. É raro eu tirar uma jogadora porque cometeu um erro, ou se tiro, tiro, digo, percebeste o que é que se trata? Tens que fazer, não sei o que, lembras-te do treino, e depois volta a meter. Volta, sim. Mas tem coisas que eu não admito, que não aceito, que não... Isso é o trabalho de equipa, isso é body language. E, então, aconteceu com a Mariana, e ela é uma das pessoas que fala dessa história com as outras, com colegas delas que depois telefonam, que me conhecem. E, num jogo, nós estávamos no treino, e eu disse, olha, vamos jogar com o Santo André, eles vão fazer trap, full court, todo o campo. Não, deribos para a linha de meio campo, porque eles vais perder a bola, e depois tu tens a tendência de saltar, a fazer o passo, não é? Pronto, disse tudo. Estamos a jogar e... Passa. E no treino, eu disse, Mariana, o que é que eu disse? Ah, sim, 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 sim. Eu disse, não, estás a dizer sim, 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 mas não estás a prestar atenção. Fazemos o treino, até no final do treino ela começou a fazer bem. Chegamos no jogo, olha, Vasco, primeira vez que eles vão com pressão de todo o campo, onde é que ela vai, e eu disse, virei para a minha assistente, que era Ana Carmo, e disse, olha, olha o que é que vai acontecer. Ela dribla, exatamente. E eu, Mariana, o que é que eu disse? E ela vira os olhos, que ela sabe que é uma das coisas, o body language, virar os olhos, e eu disse, Matilde, que era uma outra miúda, vai para dentro. Matilde defendia muito bem. E vai para dentro, não é que a miúda, quando vai, e nós tínhamos uma, é uma das outras coisas que nós fazíamos nos treinos, é quando tu sais, tens que dar cinco à tua colega para dizeres quem defendes, para comunicar. A Matilde vai assim com a mão e a Mariana não lhe dá a mão. E eu, eu vi, mas estava tão preocupada, porque tirando a Mariana, tive que reajustar as coisas, e a Matilde fica assim um bocado perdida, eu digo-lhe, quando ela entra e vejo que aquilo está, epá, ouvi o filme, vi o filme a Mariana a não dar a mão, a virar os olhos, olha, começo a segui-la no banco, até ao final do banco. Estás a brincar comigo, olha, agora que estou mais calma, se calhar até foi demais. Mas na altura as emoções falam. Não, não, estás a ver, dá-me já dez flexões! E ela a fazer as flexões, e na bancada, está a mãe, está a avó, está, e eu a mandar vir com ela, e a partir desse dia nunca mais tive problemas com a Mariana. Claro, é, mas isso acontece, porquê? Porque ela tem dots incríveis, e a única coisa que tu tens que fazer é limar as pontas. E se uma ponta é o body language, e é não ser um bom teammate, ela, o futuro dela fica muito mais curto. Claro. E para mim era a minha responsabilidade fazer isso. Fazemos um barbecue no final do ano, e estão os pais, uma coisa de que os lombos são espetaculares é envolver os pais e mesmo a família, e mesmo os arredores, porque fizemos, era tipo aquelas festas da Reais, acho. E é um barbecue porreiro, muito giro ali, na Pé da Quinta dos Lombos. E finalmente conheço a avó da Mariana, a avó da Mariana que vem, ah Mery, sente-se aqui ao pé de nós, eu assim meio tímida, ok, obrigada. E a mãe da Mariana vem, espetacular, sente-se e diz, vá lá, então diga lá como é que, o que é que achou da Mery no princípio? Ah Mery, vou-lhe dizer a verdade, não gostava nada de si. Acho que é uma crítica muito comum, acho que é uma crítica muito comum nos treinadores no início. Ah, é possível, e ela, e eu assim, então porquê? Ah, porque você gritava muito com a minha netinha, quem é esta senhora que pensa que pode gritar com a minha netinha? Depois, olha Mery, eu quando digo à Mariana, ah não gosto nada da tua treinadora, porque grita sempre contigo, ela ficou tão chateada comigo que disse, se a Mery grita comigo é porque eu não tenho que fazer o que ela pede, e não sei o quê, olha, eu fiquei... Aí já ganhaste, aí já ganhaste. Fiquei com a cabeça, depois descobri com os outros pais que era a mesma coisa, chegavam a casa que não tinham pernas, ah Mery hoje fez-nos correr, porque a gente não estava a fazer isto, foi sempre, eu fiz porque elas não estavam a fazer, não foi porque eu era má, porque eu não gostava dela, e então foi sempre uma coisa, principalmente nesse grupo etário, que é importante que eles saibam o porquê, não é? Sim, porque é a transição do mini-basket para a formação, para o campo inteiro, porque eu também senti isso, que é, quando se passa de mini-basket para a formação, há tanta coisa a mudar no mundo deles, a escola, porque é um novo ciclo, é um novo ciclo de estudos, aos 12 anos, ao quinto ano, ao sétimo ano, o campo já é maior, as tabelas são maiores, já há árbitros, quando os há, os pais já só lá estão para ver os filhos, já um tom que já não tem que ver quatro, quatro jogos ao mesmo tempo, eles só aquecem para eles, há mesa, há resultado, ou seja, é tudo uma transformação, e acho que nós temos que realmente, aos poucos, dar-lhes essas, aos poucos dar-lhes essas pequenas coisas, mas se deixamos de ser rigorosos e exigentes com eles, perdemos os miúdos. Sim, mas é um pouco claro. Claro, mas então diz-me lá, depois desse ano, nos lomos, quando começaste como treinadora, começou-te a surgir a ideia de que, de que talvez pudesses continuar a tua vida no basquete, agora como treinadora, ou já tinhas isso antes enquanto jogavas? Não, já tinha, o ano, o dois... Sim, porque eu quero que fales, eu quero que fales da história que me contaste a semana passada, da assistant coach em Itália, a gente tem que saber. Essa é a história, dois anos antes de eu vir para os lombos, eu joguei três anos em Luca, Lemura Luca, foi depois de eu ter me aleijado no Cruzado, decidi ir para Luca, porque era um treinador, que foi o meu primeiro treinador em Itália, e sempre que ele mudou de equipa, ele chamou-me para recomeçar, porque ele disse que eu era treinadora em campo. E então, Luca passa para a primeira divisão, eles estão a festejar no balneário e ele telefona-me, e como eu disse, eu estava a recuperar do Cruzado, e eu disse, olha, então fazemos assim, eu vou ver se consigo ir aí, a gente fala, depois fui, falámos e não sei o quê. Depois do meu primeiro ano, o treinador adjunto é mandado embora e o meu treinador está à procura do outro, do adjunto, e leva duas semanas e não encontra nada, porque ele é um bocado particular. e ele vem ter comigo e diz, olha Mary, é assim, eu não estou à vontade para ter outro treinador e tu já fazes muita coisa de, por exemplo, nos treinos, quando nós deixamos sempre 20 minutos para lançar, deixávamos, para lançar, e eu pegava, olhava, principalmente outra vez, alguém que não tinha treinado bem ou que tinha sempre alguma coisa que eu queria dizer, e eu dizia, hoje vais lançar comigo. Há muitas pessoas que eu não era muito contente, porque lançar comigo queria dizer, vais ter que fazer o passo como deve ser, vais ter que ressaltar sem a bola tocar no chão, e o meu treinador ria, porque ele dizia, quem é a vítima hoje? E eu, aquela, e depois íamos buscar, íamos para o outro sexto e fazíamos. E muitas delas gostavam, muitas delas gostavam, e então ele disse, olha, tu já fazes isso, vê lá se queres, queres fazer, e eu disse, olha, porque eu acho que é uma das coisas que tu vais ser, vais ser treinadora, não tem a escapatória para ti, e podes já começar enquanto estás a jogar, e eu disse, ok, e então o meu papel era ajudar-o e preparar filme, e na altura não tenho a tecnologia que eu tenho agora, era com o iMovie, e mandei vir um computador, uma das minhas americanas, eu pedi, tinha que mudar de computador, então perguntei qual é o melhor, assim, para filmes e não sei o que, disseram que era o Mac, mandei vir dos Estados Unidos, e comecei a fazer, comecei a preparar jogos, e trocava ideias, e eu com o treinador falava sempre, nós, se a mulher dê-la um telefone, ficávamos a falar duas horas depois do treino, estávamos a falar. E então, às vezes, acontecia que nos jogos, porque eu era, quando era uma atleta séria, muito forte fisicamente, mas era externa, e às vezes as equipas faziam, e sendo externa o que eu fazia? Cortava, ia para baixo do cesto, passei a bola. Daí o 45%, e então o que algumas equipas faziam era meter os quatro delas, se fossem quatro, se mexessem bem, a defender-me, então no ataque tinham que fazer de três, e claro, não sabiam o que fazer, então eu às vezes, como eu tinha feito o scout para essa equipa, e eu dizia, olha, não, olha, agora, depois daquele passo, porque via que elas estavam perdidas, depois daquele passo, vais cortar para ali, depois vais fazer o bloco àquela, e elas ficavam a se olhar para mim, e depois quando, à noite, saíam com as minhas americanas e com as minhas colegas, diziam, a vossa número 10 é passada, não estava-me a dizer onde é que eu ia, o que é que eu fazia, essa é a bola de ataque melhor do que eu, e as mulheres diziam, não, porque ela é a nossa system coach. Mas foi aí que tu realmente percebeste que querias fazer isto de vida depois, já fazias como jogadora, mas que esta parte do treino também te trazia aquela paixão que tu tinhas enquanto jogavas? Acho que foram as duas coisas, foi, aí foi o culminar de, sim, as jogadoras ouvem, e eu tenho uma maneira de falar com as jogadoras que passam a mensagem, uma coisa é o treinador dizer, outra coisa é tu subires na pele, não é? A gente às vezes, os treinos, e as miúdas às vezes, em vez, o treinador estava no meio-campo a ver o que é que a gente estava a fazer, e elas tinham uma dúvida, viravam-se para mim, que eu estava mesmo ali ao lado, e diziam, ô Mério, o que é que a gente vai fazer aqui? E eu dizia, isto, 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 e o treinador vinha, e dizia, o que é que se passa? E eu dizia, ah sim, sim, é isso, é isso. E então, para mim, eu dizia, é passo, se calhar até percebo alguma coisinha disto. E depois, com os lombos, onde eu tinha que, e se bem que era uma sub-14, mas eu tinha que tomar decisões, e viver com as decisões, e acho que no princípio era, ah, uma coisa é tu dás palpite, outra coisa é o teu palpite, já não é um palpite, mas é uma ação. Claro, e a responsabilidade é toda a tua ali, já. Exato, ganhar ou perder, pá, ganharmos juntos, e eu gostei, então, a partir daí, disse, olha, acho que é mesmo isto que eu quero fazer. Depois volto para a Itália um ano, para a Dique, Napoli, e depois a treinadora telefona-me de San Diego, que foi a minha assistant coach e player development em Old Dominion, Sandy Fisher, e pergunta-me o que que eu estava a fazer, e ela tinha estado a falar com a Clarice Machanguana, que disse que eu ainda estava a jogar, mas estava cansado de ser treinadora, então a treinadora telefona-me e diz, olha, nós queremos ir um bocado internacional, para fazer recruta internacional, porque agora nos Estados Unidos vai muito, e nada, estás interessado, e eu disse, olha, sim, porque já estou com quarentena, já tinha dito que não ao Old Dominion, quando eu deixei-me no Cruzado, Old Dominion me oferece uma oportunidade, e eu disse que não, porque eu não queria que a minha carreira acabasse com uma lesão, e eu disse, é pá, passar duas vezes, não. E então, maia cuia, parti para San Diego, sem saber o que San Diego, onde era, como é que era, vou, e chego a San Diego, o avião está a aterrar, e eu disse, é pá, lindo, parecia um sonho, lindo, lindo, lindo. Estive em San Diego quatro anos, e depois desses quatro anos, senti que era a altura, depois de três, senti que era a altura de mudar, mas eu sou muito agarrada, sou muito leal, e para mim mudar tinha que ser completamente drástico e diferente, e... Ou seja, não estava na tua cabeça a mudar entre D1 Colleges? D1, mas tinha que ser uma universidade muito melhor, tinha que ser um Power Five, sou o Power Five, para quem não sabe, são escolas que, primeiro tem o futebol, futebol americano, e há muito, e há muito dinheiro, pois, e se tens muito dinheiro, já o teu recrutem é totalmente diferente, e há, infelizmente, as miúdas olham muito isso, quando eu tenho jogadoras a perguntarem-me, eu estou-te a recrutar para a basquete, tu vens para mim e dizes, ah, vocês têm futebol, e eu no princípio não percebia, agora já percebo, é por causa do dinheiro, mas depois acabam por transferir, porque quando tu escolhes uma escola, não pode ser porque eles têm futebol, tem que ser uma escola que se adapta ao teu estilo de jogo, a desenvolver-te e coisas do género, e nada, e decidi mudar, disse, ok, se vou mudar, ou é para uma Power Five, que na altura não tinha opções, ou é para masculinos, e disse, ok, que era uma coisa quase impossível, tem uma treinadora, que eu conheço, que por acaso conheço essa treinadora, que é assistant coach no Masculine College, e começo a perguntar e a falar, e depois descobri que tem um programa oferecido pela NBA, ex-jogadores da NBA, W e Globetrotters, o que eles fazem é, aliás, sim, é um programa mas é dividido, tu podes, se o teu interesse for para coaching, que foi o meu, fiz com o NBA ACP, que quer dizer assistant coach program, e depois tem uma outra componente que é front office, agora front office não é o meu... Chief of Operations, um bocadinho assim do género, não é? Sim, eu não gosto muito disso, eu gosto das minhas quatro linhas, estar ali no campo, e então perguntei o que é que era preciso, falei com uma amiga minha, duas amigas minhas, a Chessary Melville, as duas foram colegas de equipa em Cleveland, e Rucha Brown, que me ajudaram no processo, a Chessary Melville foi uma das jogadoras que ganhou, porque esse programa, este ano mudou um bocado, mas tu ias de abril, que era depois da Final Four, até agosto, e eras metidas em situações que tu vais encontrar na liga, porque o que esse programa faz é, não querem, porque tem muita esta misconception, que, ah, se tu for jogadora vais ser preguiçosa, ao jogador, despreguiçoso, não queres trabalhar, não sei o quê, então... É, é, põe-te ali à prova, põe-te ali à prova. O Coach Carter, que está à frente desse programa, na parte prática, cria-nos situações incríveis para nos preparar, de fazer Scout Live, nós fizemos dois torneios, que é o PIT e o Combine, onde tu vais e fazes Scout Live, fazes Scout, portanto, estás a ver jogos e a tirar apontamentos e não sei o quê, preparas Scout como se tu fosses, e depois acabámos por ser treinadores, preparar para uma equipa, para saber a informação, o que é que tu vais fazer, e não tens muito tempo, enquanto eu no college, se calhar tinha, uma semana, se calhar não, tinha uma semana para preparar o meu Scout, ali tenho de seis a sete horas, para ver três jogos, para dividir aquilo tudo, e eu sou muito picuinhas nas coisas que eu vou à procura, percentagens, eu sou um jogador, lança-me o lado esquerdo do lado direito, qual é a porcentagem que esse jogador tem, se é do dribble, se é de sair de blocos, porque isso ajuda-me a pensar como é que eu vou defender, o que é que eu posso fazer para anular isso, como equipa, quais são as tendências, quais são os quatro, cinco jogos que eles chamam com mais frequência, portanto, um Scout leva muito tempo a preparar, e ali tem três horas, eu te dou um Scout às seis da tarde, e depois às oito da manhã tenho de estar a apresentar. Foi para vos colocar impressão para ver se era realmente aquilo que queriam, e se conseguiam, claro. Sim, ao fazer isso também ensina-te como ler estatística, por isso, são experiências incríveis, e este ano, e depois tem a componente tecnológica, que aqui nos Estados Unidos é vastíssima, porque eles querem que a gente quando vá para a NBA, que pode ser NBA ou G League, que tu tenhas conhecimento, e esse vai ser o nosso cartão de visita, porque os treinadores que lá estão não sabem fazer, os treinadores que lá estão têm um vídeo coordenador. Quando eu apresento, ok, pá, eu posso fazer vídeo coordenador, eu posso fazer player development, eu posso fazer assistant coach, eu só preciso de uma oportunidade. Só preciso de entrar. Exato. E depois lá, claro. Isso, dê-me essas oportunidades. O programa começa com 16 pessoas, tu fazes uma application, mandas o teu currículo, uma carta, porque é que tu pensas que tu podes ser um participant, não é? E depois é escolhida ou não. Eu fui escolhida, começámos 16, e depois vais, já até ao Combine éramos 12, e depois eu, pela prestação que fiz nos dois torneios, que foi o PIT e o Combine, duas semanas depois do Combine, ofereceram-me esta oportunidade como assistant coach para os Pelicans, na parte da G League, que é o vídeo bem alto. E, Mário, diz-me uma coisa, voltando um bocado atrás aqui a San Diego, como estavas a dizer, tu foste sem saber onde é que era San Diego, como é que se funcionava a nível de coaching o CODs e tudo mais. Como é que foi as tuas primeiras experiências, os primeiros momentos lá? Quais foram as maiores dificuldades que sentiste enquanto treinadora? E explica-nos um bocado as funções que tinhas, porque eu já sei que acaba por ser um bocado igual, já explicaste um bocado as funções de assistant que tinhas lá em San Diego, que tens agora no G League, mas explica-nos um bocado as funções também com que funcionavas lá. Ok. Ok. Primeira vez que eu faço treinadora a receber, como profissão full time, as minhas responsabilidades eram... Eu comecei com os Guards, tinha uma treinadora para Guards, uma para Post e a Head Coach. E eu comecei a ajudar aquela dos Guards, porque tinham mais Guards que Post. E fazíamos player development. Player development é treinos individuais. Mas isso durante o treino normal ou um treino individual à parte? Ok. Agora as regras mudaram um bocado da NCA, mas tu tens... Vou dizer as regras de agora, que é mais fácil assim mesmo, mas as pessoas podem perceber o que se passa agora. Agora tu tens 20 horas que tu podes trabalhar com os treinadores durante a semana. Essas 20 horas não são só comigo, como treinadora de basquete, mas é com o Strength and Conditioning, para fazer pesos e preparação. E então temos que dividir essas 20 horas. Nós por dia, principalmente no princípio da época, treinamos duas horas e meia no papel. Depois é sempre um bocadinho mais. Claro. Mas tu tirás o aquecimento, são duas horas e meia. E no princípio porque tem mais parque para explicar e paras o treino e não sei o quê. E então se calhar player development tens um bocadinho menos, se calhar tens 20 minutos, se calhar tens... Não chegas aos 30 minutos. Player development podes fazer a qualquer hora, basta que entre nessas 20 horas, porque não podes passar dessas 20 horas por copo da NCA. E então o que eu fazia, porque elas estudavam, se elas tivessem tempo durante o dia, eu dizia, ok, vocês aquecem, quando eu chegar vamos fazer algumas coisas. E muitas vezes era dribble, e form shooting, lançamentos, coisas que pudéssemos entregar e integrar na parte do... Quando a gente faz o treino todas juntas e coisas que elas tinham que melhorar. Se fossem dias que, oh coach, I can't, não posso porque tenho um trabalho, porque tenho office hours com os professores. E então eu fazia com que elas viessem mais cedo para o treino, e fazíamos o que nós chamamos de perfections. Que é uma coisa, que é... Estás... Finishing, aperto o sexto, lançamentos, form shooting, mais ou menos a mesma coisa. Mas normalmente nós chamamos que antes do treino, perfections, se é à parte player development. No meu player development eu integro rapididade de pés, fazer escadas, fazer cones, mas tudo com lançamento. Trabalho de pés para lançar. Isso era uma das coisas, e nesse primeiro ano foi com os guards, e depois desse ano foi com os postos, porque a treinadora foi-se embora, então eu passei para os postos, e a outra treinadora, e veio mais um de treinadores, ficaram com os guards. A outra componente na universidade é o recruiting, que a gente falou, que foi para mim, acho que foi a zona que eu tive, assim, um bocadinho de mais problemas, porque tens-te habituar, tens-te habituar, como tu dizes agora aos pais, estás a recrutar, não só aos filhos, mas estás a recrutar aos pais. Estão muito mais ligados ao desporto, sim. Exato. E eu sou uma pessoa, já de meu, eu tento muito, as coisas que eu aprendi no básquet, tento me meter na vida, e como eu sou na vida, tento ser no básquet. E eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa verdadeira, no bem e no mal. E às vezes, quando tu recrutas, muitos treinadores vão dizer o que tu gostas de ouvir, e eu não consigo fazer isso. Eu, sempre que eu, quando eu recruto, eu tento ser verdadeira, e tento dizer, e digo mesmo, pá, se eu não souber essa resposta, eu vou tentar descobrir. E tento, e se alguma vez que tu pudesses comparar o meu recruiting com o recruiting de outras pessoas, no meu recruiting tu tens partes boas, tens partes menos boas, tens partes... porque eu acho que essa foi a minha carreira, eu tive momentos bons, momentos maus, momentos struggle, momentos... e se eu for falar só das coisas positivas, quando esses momentos menos bons aparecerem, estas miúdas vão dizer, ah, comente isto... e então, para mim foi um bocado difícil, mas eu acho que para mim funcionou, porque as miúdas viam a paixão que eu tenho pelo básquet, quando eu falo de básquet, o interesse que eu tenho nelas, mas eu, até hoje, que já não treino miúdas, miúdas que ainda não estão a jogar pelo San Diego, eu mando mensagem, agora com esta coisa do vírus, mandei mensagem para saber como é que estão, e eu nunca as treinei, só porque as recrutei, criou-se uma relação... Claro que criou-se uma relação, claro. E os pais, os pais, incrível, ficou muito a pena que ela não possa ser treinada por ti, mas sabes que quando a tua equipa vier a jogar a Portland, vais ter fãs e não sei o quê, mas cria-se uma relação incrível. E depois, como tu disseste há bocado, no bem e no mal, porque depois, às vezes, pá, a relação é ótima, mas elas não querem vir jogar para a tua equipa. E eu, quando uma miúda tem que me dizer que não, eu notei que as minhas mensagens são as mais cumpridas, porque, tipo, dois terços da mensagem é dizer que eu gostei do processo de recrutamento, senti que criámos uma relação, não sei o quê, e depois no fim dizem I'm so sorry, e eu, pronto, eu normalmente telefono, não mando mensagem, telefono e digo, olha, tu nunca deves ter medo de falares o que tu sentes, e é o melhor para ti, nunca sabes se os nossos percursos não se vão encontrar outra vez. Sim, e essa questão das, como é que se chama, das relações, é muito importante, porque lá está, como tu disseste, não se sabe se daqui a dois, três anos tu não voltas para, esperemos que, por exemplo, daqui a dois, três anos tu estás na WNBA, como coach, e de repente, peraí, que eu tive aqui um problema, e de repente essas atletas estão no draft, e já têm um contacto, não têm um contacto, contigo, se calhar para ti, se estiveres na dúvida entre uma jogadora que tu já recrutaste no college, e uma jogadora que tu não conheces, para ti disse, olha, eu vou para aquela, porque é que ela já conhece, já conhece ela, a família, já sei como é que ela trabalha. Ao cabo, quando tu fazes, quando estás a recrutar na WNBA, é algo que tu fazes. Claro. Tu vai, e tentas saber, nós chamamos aqui na G League, chamamos Intel, tu tentas saber o Intel dos jogadores todos antes de tu contratares, não é? E é a mesma coisa com elas, é que todos os níveis têm sempre recrutem. Claro. No college é feito pelos treinadores, e eu no profissional, tens o general manager, e agora começamos a fazer também nós, com a minha equipa, começámos a fazer também um bocado isso, mas essa parte do recrutem é mais, para mim foi assim o ajustar um bocadinho mais. Depois tens a parte do scout, tens turnês, que é no verão, é incrível. E andas de um lado para o outro, tu de carro, de avião, andas de um lado para o outro, ou é tudo a partir do vídeo? Não, 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 no verão é tudo a viajar. Eu, o vídeo, fazia-se mais international, porque a minha escola, não sendo uma Power Five, não tínhamos muito dinheiro, e algumas vezes, eu individualizava jogadoras, e países que eu queria ver, e fui mandada duas vezes, para ir ver o Mundial, e o Campeonato Europa, e... Deve ser das melhores partes, de ser treinador, deve ser essa, de todas as horas mal dormidas, e mais nada, e de repente, olha, tu agora vais ver o Mundial de Júniors, e tu, ok, vamos, mexer nas coisas, eu estou a imaginar se fosse comigo. Não, é espetacular, porque tu vês um nível, que, pá, não é, não é que, por exemplo, durante a época, é um bocado, para dizer a verdade, a parte que eu menos gosto, é fazer, scouting, durante a época, porque vais ver high school, high school, tens equipas que podem ser muito boas, e tens equipas que podem ser muito más, e essas equipas, quando se encontram, e tu, viajaste com a tua equipa, para Portland, que é um sítio, que chove sempre, um temporal, incrível, tens que alugar o carro, pegar no carro, guiar uma hora e meia, para ir ver o jogo, e ao intervalo, está a 56-16, aí, aí é que, é um desafio, o jogo ia ser mal, mas não estávamos à espera, que ia ser tão mal, mas tens que em ver, porque tens que ver, duas jogadoras que estás a recrutar, e que depois, ao fim e ao cabo, nem ofereces a scholarship, porque depois disto tudo, tu, faz o recruiting, mas tens que oferecer a scholarship, e essa jogadora, por exemplo, se tiver 10, 15 escolas, só pode escolher 5, para fazer a visita, portanto, é longo, mas, tens que fazer, tens que ir fazer scouting, tens que não sei o quê, tens que ir à casa, duas jogadoras falarem, então, essa parte do scouting, durante a época, pá, é complicado, já no verão, no verão também é complicado, mas, é complicado, só porque, por exemplo, em Chicago, tem um grande, aqui nos Estados Unidos, chamam o que eles chamam, o AAU, sim, 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 seriam os regionais, em Portugal, escolhe as melhores jogadoras, de cada região, fazem duas ou três equipas, e tem uma competição incrível, like, a competir mesmo, àquela idade, sim, porque eu percebo, do modelo de high school, na América, é que os miúdos, treinam o ano todo, porque o AAU, é onde os recrutores, todos estão, e depois saem os I Like, os I Like Mixtapes, e tudo, é um grande business, e tu queres, tu queres ir jogar para aquela equipa, onde o treinador, conhece os treinadores, todas as universidades, e conhece mais visibilidade, e não é só, é um negócio, claro, porque os pais, primeiro, gastam, de dois mil, a cinco mil dólares, por verão, entre viagens, pagar para fazer parte da equipa, e não sei o quê, mas é um investimento para os pais, porque, por exemplo, na minha escola, a nossa scholarship, era de 70 mil dólares, por ano, por ano, portanto, um pai quer que o filho faça o desporto, que ganhe o meu scholarship, porque assim, tem educação, e eles não têm que pagar, desculpa interromper, há um filme, há um filme, na Netflix, se não estou em erro, que fala mesmo sobre isso, que se chama Amateur, quase que a mente, é quase, é a história do miúdo, que tem muito hype, no high school, e depois, é quase tratado como um produto, entre escolas, e depois as universidades, e acaba por, e é engraçado, quem está a ouvir daquele lado, se depois não tiver visto, aconselho a ver, porque dá um insight muito grande, do que é que é, a vida do high school, do high school na América, mas sim, mas sim, percebo que não seja fácil, aliás, nós neste momento, neste momento, tem andado mais, mais, dentro do que, dos processos de, do college, e realmente, para uma mãe, ou para um pai, ter que largar 70, 80 mil dólares por ano, é, é muito, é muito, não, e, então essa é a parte, do recrute, e depois, uma de outras coisas, que nós treinadores do college, isso também varia, escola para escola, mas a minha, eu era academic coach, doutor, não é? Três, quatro miúdas, e, nós tínhamos mesmo, um protocolo, fazíamos reuniões, uma vez por semana, onde elas vinham, eu tinha um spreadsheet, tipo um excel, que elas diziam, umas notas para cada matéria, e eu perguntava, então, o que é que fizeste, quantos exames é que tens, para a próxima semana, para lhes ajudar, a organizarem-se, porque acho que, do high school, onde as coisas são fáceis, para um college, principalmente a minha escola, que era muito, high, alta, academicamente, e então, nós éramos, tipo, academic coach, e essa, eu gostei dessa parte, que é a parte, onde tu desenvolves, uma relação com as tuas miúdas, e, e das conselhos, e, às vezes, tento não fazer no office, às vezes, tento fazer na cafeteria, porque a nossa cafeteria, era uma das melhores, acho que é top 15, in the nation, nos Estados Unidos, porque tínhamos, desde sushi, chef, comida italiana, muita, muita, comida boa, e não parece uma cafeteria, como aquelas que se vê nos filmes, parecia um salto comercial, com lojas, com a Argentina, só para não ter, aquele ambiente de, I'm in trouble, vou para o office, do treinador, de alguma coisa de errado, não, a gente ia, falava, perguntava como é que, como é que estavam a adaptar, e, porque elas estão connosco, quatro anos, não é, saiam com os pais, e eu, pela experiência de Rio Maior, sei que isso é, que é importante, então, ah, mas essas eram, mais ou menos, as minhas, e depois, claro, tinha a parte do jogo, do treino, e, sim, claro, mas, depois destes quatro anos, que eu creio, tenham sido uma experiência, brutal para ti, saltas, dás um salto, qualitativo, brutal, saltas para a, para a segunda divisão da NBA, se lhe podemos chamar assim, a G League, e és, não sei se és a, se não és a primeira, és uma das primeiras mulheres lá, certo? Sim, eu, como assistant coach, sou a primeira, e depois, tem uma amiga que fez o curso comigo, o tal curso que eu falei há bocado, ela, ela é assistant coach, mas ela é, está a fazer internship, eu sou, eu sou contratada, depois daquelas duas semanas, da combine, portanto, sou já a parte do staff, e não sei o quê, e ela, porque acaba o curso, porque a, a parte final do curso é, tu fazes de abril, o ano passado foi abril, este ano foi dezembro, até agosto, e depois, desses doze, que fizeram parte do curso, dois, são escolhidos para fazer internship, e então, escolhem duas equipas, e, e esses dois, que foram escolhidos, pelos trabalhos de casa, porque depois, quando nós não estamos todos juntos, temos sempre meetings com, e tens trabalhos de casa, e tens coisas para fazer, e são coisas, bastante, que me ajudaram bastante, para conhecer, o, o novo mundo, claro, mas do estilo, tens que saber os nomes, dos, general managers, dos head coaches, da MBA, tens que saber os nomes, dos, general managers, and head coach, da Gili, e depois, pá, mas coisas que, tu dizes, mas o que é isto, depois começas a perceber, depois eles mudam, não é, porque aqui é, um dia sim, outro dia não, mas, tens uma ideia, se estiveres no, no elevador, seguires um, e dizes, ah, isto aqui é o treinador, e não só, uma das coisas que me prepararam, você sabes a expressão, elevator pitch? sim, 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 eu sei, não sei se quem nos ouveu, eu sei porque trabalhei muito com, com, na altura na faculdade, com empresas e projetos de, de recrutamento de empresas, e, e na altura, isso chamou, chegou, chegou lá, mas, se calhar, muita malta que nos está a ouvir, se calhar não sabe o que é um elevator pitch. So, o elevator pitch foi, acho que foi a primeira coisa que nós fizemos, quando nos encontramos todos, porque eles me disseram, vocês, primeiro têm que saber o nome das pessoas, e pelo menos saber quem são, depois têm um minuto e meio, para fazer com que a pessoa, se interesse, por vocês. Basicamente é vender, é venderes a tua pessoa, num minuto e meio. Sim, E para ti, essa, há bocado perguntaste-me, qual foi a parte da transição, para o college, que foi mais difícil, e eu disse que foi a parte do recruiting, e na parte do profissional, para mim, eu disse, por favor, não me escolham, por favor, não me escolham, porque comecei a suar, porque eu, eu posso vender, o meu programa, porque a minha paixão pelo básquet, mas quando eu tenho que falar, de Mary Andrade, eu tenho, tinha, uma grande dificuldade, portanto, em um minuto e meio, é quase impossível, porque a primeira coisa, que me vem natural, é, é falar, não sei, da minha equipa, da minha, da minha treinadora, da, e nunca de mim, mas eu, quando ela vir a pitch, tens de falar de ti, porque essa pessoa, tem que sair dali, se tu conseguires um minuto e meio, claro, és capaz de, se eles estiverem interessados, ainda consegues falar mais um minuto, e depois, desses dois minutos e meio, o teu objetivo, é que eles te telefone, ou mandem uma mensagem, ou entrem de contato contigo, de qualquer maneira. Ótimo, e eu tenho aqui uma pergunta, de um ouvinte, que é uma pergunta que eu acho, que é super pertinente, eu já ia fazer, mas, mas assim também, faz ela, que é, que é da Catarina, que é, que pergunta, como é que é ser mulher, já devem ter feito esta pergunta, dezenas de vezes, mas como é que é ser, a Mary Andrade, uma mulher, num mundo dominado, por treinadores masculinos, ou seja, neste caso, na desliga, em que estás numa liga, em que é dominada, por, pelo treinador masculino. Ok, quero atenção, quero a pergunta, quero a resposta, aliás, quero a resposta, direta e sincera e concisa, não é que... Mas, como é dividir essa, essa, essa resposta? Como é ser mulheres, e depois disseste, como é ser mulher, como é ser Mary Andrade, são duas coisas. Ah, são duas coisas, ok, ok, então foi culpa minha. Não, não foi culpa tua, a resposta foi boa, eu é que te vou dividir em duas. Ok, ok. É tudo muito bonito quando se diz, ah, igualdade, e vamos todos, dar-nos a mão, e suportar, e, é tudo muito bonito, mas depois, quando chegamos ao concreto. Claro. as coisas são diferentes. Eu, de natureza, preparo-me sempre para o pior, e depois se o melhor vier, amém. Não é? E, e essa foi a ideia, quando eu decidi, fazer esta mudança drástica, foi conhecimento, e por isso é que me levou um ano, e falando com o meu irmão, pá, perguntas e discussões, mesmo para eu perceber, se era mesmo uma coisa que eu queria fazer. olha bem, nós, como sociedade, queremos, ter a visão das mulheres, mas, principalmente, no mundo de homens, tens que saber afirmar, não é? E é uma coisa que não é fácil, principalmente, se é uma coisa de caráter. Nós, mulheres, vemos as coisas de maneira diferente, e acho que somos boas a analisar mais profundamente as coisas. Isso é uma coisa que nós, mulheres, podemos trazer para o mundo do desporto, para o mundo do basquete, e, no meu caso. eu, quando vim para esta equipa, eu primeiro passei pelos, e depois também, de, depende muito do nível em que tu, trabalhas, eu fiz três semanas, devia ter feito seis, mas por causa do meu visto, fiz só três semanas com, os Pelicans, onde, eu estava à espera, de ser tratada diferente, pá, esta coisa, toda a gente faz esta pergunta, e toda a gente espera, que diz, ah, não, vão-te tratar, é o que eu sinto, depois pode ser verdade ou não, mas, o que eu sinto é que, ah, não, não estejas à espera de grande quê, vão-te se meter ali num ângulo, e, e então, às vezes é assim, eu não senti isso no, no, com os Pelicans, mas, senti isso, num dos torneios que eu fiz, que foi o PIT, e, eu acho, se eu fosse uma mulher, normal, eu, eu, eu acho que eu sou assim, porque eu cresci a jogar basquete com os, com os, com os, não é? Sim, sim. E então, tenho esta, tu é, tu vens com o peito e eu também vou, eu não, don't back down, e, e então, acho, quando eu senti isso no PIT, pá, senti, para mim não foi nada de novo, eu acho, tu não estás habituada a isso, assim, no mundo, de homens, que foi o que tu me perguntaste agora, como é uma mulher, para se integrar, acho que pode ser difícil, se tu não tens este caráter, de, de confrontar, não quer dizer criar problemas, mas é, defender as tuas ideias, exprimir o que tu pensas, porque ao fim e ao cabo, é por isso que me contrataram, não me contrataram porque eu sou uma mulher, me contrataram porque eu posso ter uma maneira, diferente, de ver as coisas, de ensinar, da experiência que eu fiz de vida. E porque acima de tudo, tens capacidade para lá estar, obviamente, não é? Exato, foi a primeira coisa que o coach Gentry disse, Mary, e estava eu e a Weatherspoon, que é a outra mulher que trabalha com isso, eu estou cansado de estes jornalistas fazerem-me sempre a mesma pergunta, que, como é que eu, sinto esta coisa de ter duas mulheres no meu staff? Eu já lhes disse, eu não tenho duas mulheres, eu tenho duas treinadoras, e é o que só me interessa. E eu fiquei super contente, enchi o peito, e disse, vamos lá, foi a primeira coisa que ele me disse. E nos treinos, mas porque é uma maneira de ser minha, eu gosto de observar, antes de chegar, e só falar. E às vezes, tenho colegas meus, que falam, falam, e os jogadores gostam disso, mas depois apercebem-se, que falam demais, e não dizem muito. Se eu vou ter um impacto num jogador, eu quero mostrar, que eu sei, porque observei, porque quero que é o melhor. E normalmente quando tu fazes isso, os atletas têm uma resposta muito positiva. E foi o que aconteceu. Na minha primeira semana, eu observei mais. Depois, ia ter com os treinadores, porque cada jogador, cada dois ou três jogadores, tem um treinador, mas há dois, não três, mas dois. E eu fui, ia ter com esse treinador, e dizia, olha, posso estar no teu sexto, hoje trabalhar com este ou aquele jogador? E eles, sim, sim. E havia, pois no final do player development, eu falava com o treinador e dizia, olha, tu fazes isto, porquê? E ele explicava, e disse, ah, porque eu vi no outro dia no treino, eles fizeram isto, e o treinador dizia, opa, se tu vires alguma coisa, eu estou à vontade, tu podes ir e corrigir. E as vezes que eu fiz, não foram muitas, porque a este nível, o nível da NBA, tu não vais ensinar nada, o que tu podes fazer é limar, não é? Portanto, são coisas mínimas. E as vezes que eu fiz, tenho que dizer a verdade, fiquei super surpreendida, os atletas com uma, muito positivos, e depois no final do treino, coach, então o que estávamos a dizer ali? Então eu percebi bem, é isto ou aquilo? E eu acho que isso é que faz deles o top de atletas, porque eles têm uma fome de aprender e serem os melhores. Não, eu acho também, o facto de já estarem no patamar mais alto, ou num dos patamares mais altos do basquetebol mundial, também eles têm consciência de que, ok, se a média está cá, entra, porque a média tem que ter capacidades para estar cá, ninguém é maluco suficiente, só para, quer dizer, digo eu, não sei se... Pois. Mas achas que ainda há muito aquela situação de, principalmente agora com a igualdade de género, de as mulheres sentirem que muitas vezes são quase estratégias de marketing das organizações? Pois. Às vezes sim. Ok. Às vezes, às vezes sim. E eu comecei por falar da parte positiva, que é a minha experiência, mas eu sei de outras experiências que não são assim, na NBA. Depois, quando tu vens para a G League, isso estamos a falar de pessoas que já são mesmo, saíram do college mais cedo, mas têm uma maturidade mais elevada. agora, o aceitar, como tu dizes, o aceitar de uma mulher num staff, é um nível elevado, mas não é sempre o caso. E na G League não é sempre assim. eu não te vou mentir, não vou dizer nomes, na minha equipa, eu às vezes senti, senti que tive alguns jogadores que, pá, metiam-me à prova. mas aí está, eu esperei que fosse isso. E às vezes não é porque é homem-mulher, porque eu também senti que fui metida à prova quando eu cheguei no college, principalmente porque, sim, eu tenho 40 e, não tenho vergonha da minha idade, eu tenho 40, vou fazer 45 anos este ano, mas tu, pessoalmente me vires, não me dás 45 anos, portanto, as miúdas, ah, esta é quase jovem como eu, estás a ver, esta é aquela desvida, até que me pediram a minha carta de identidade e aí perceberam-se que era verdade, que eu era mais velha, muito, muito, podia ser mãe delas. E com os rapazes, às vezes acontece isso, e eles descobriram a minha idade quase ao fim, e então é sempre um meter-te à prova, que metem à prova a mim, como metem à prova outros treinadores. Mas comigo, eu às vezes senti que era a prova um bocadinho mais, ou o virar de olhos de dizer, o que é que esta gaja sabe? E eu tenho maneiras, nós dizemos, vídeo não lie, se eu me percebo com um jogador, não me está a dar a atenção que eu preciso que ele me dê, gravo, gravo, e corto o filme, e mostro, e às vezes tentam, porque a minha voz, eu tenho uma voz bastante grossa para mulher, acho, mas no meio de homens, é um bocado diferente, e vocês homens têm uma maneira diferente de falar, e uma coisa que me fez completamente confusão, as neiras para frente e para trás, as neiras, as neiras, eu não falo assim, entende? Diz-se tipo duas as neiras, só porque estava chateada, e queria-me impor, epá, aquilo saiu tão mal, e que fiquei tão quente, comecei a soar, eu disse, olha, nunca mais. o que eu faço, eu chamo o nome desse atleta, até ele virar, parar e olhar-me nos olhos, portanto, eu chamo o teu nome, Vasco, Vasco, começo baixo, Vasco, 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 até que, Vasco, o treinador, e pá, vira-se, e eu disse, já chamei o teu nome 3, 4 vezes, só quer dizer, então eles já sabem, e depois digo-lhes, até tu virares e olhares-me nos olhos, eu vou continuar a chamar o teu nome, tu não queres ouvir o teu nome, tu olhas para mim, e, ah, faz o que eu te digo. Então, foram algumas situações assim, que eu tive que enfrentar, que os meus colegas não tiveram, ah, que eu acho que é por seres mulher, mas, a partir do momento, que eles sentem, que primeiro, tu queres o melhor para eles, queres que eles desenvolvam, queres que eles joguem e estejam em campo, eu acho que esse gap, essa diferença, homem-mulher, desaparece. Claro. Eu também sou responsável pelo player development, off the court, quer dizer, ah, desenvolvê-los como pessoas, desenvolvê-los, ok, vocês jogam na G League, a G League, vocês não recebem, a G League não faz o mesmo dinheiro que os, os da NBA fazem, têm que ter um plano para depois, ou se se aleijarem, ou quando a G League acabar, o que é que vocês pensam? Portanto, é tipo um acompanhar-se no crescimento deles. Alguns têm família, ok, o que é que vais fazer quando a G League acabar? Se tu não fores para a Europa, pá, tens de começar a vender a tua imagem, porque agora as pessoas sabem quem tu és, tens de perceber o que é que queres fazer quando acabas de jogar, se é treinar e já começam a falar da experiência que eu fiz com o ACP Programme, que eles não sabem, e então para mim, para me afirmar neste mundo, eu tenho que fazer um bocadinho mais, tenho que ser criativa, encontrar maneiras para que eles criem essa relação, porque até agora a relação que eles têm com mulheres é o quê? Ou é a namorada ou é a mãe. Não, enfim, é a mãe ou é a namorada. E agora vão ter que ter essa relação, que eles normalmente têm com os treinadores, my boy, now he's my girl. E eu ao final do ano já tive alguns miúdos a dizerem, oh, that's my girl, that's my girl. So, quer dizer que já estão, já estás mais, estão mais familiarizados contigo. Algumas equipas, sim, usam isso com o Martin, mas eu não vejo mal nisso. Porquê? Porque fazem a mesma coisa com os treinadores, não é? Claro. O que as comunidades e o que as pessoas querem saber é de ti. Pois se tu és homem, mulher, ok. E eu, foi o primeiro jogo que a minha mãe veio ver, minha mãe, o marido dela e o meu irmão mais feliz, foi agora em, quando nós jogámos em Boston, em Boston não, em Maine, com os Red Cross, a minha mãe vive em Boston. E, no final, quando nós perdemos, fui ao balneário, depois voltei, claro, é lá dar dicas de jogo, como é que nós temos que melhorar, porque a minha mãe é uma grande treinadora, fora de campo. Podes perguntar ao Carlos, que ela ia ver os jogos dela e tinha sempre alguma coisa a dizer. Mas ela vive aquilo. Já me disse o que a gente tinha que melhorar e, para dizer a verdade, ela sabe. Se calhar não nos termos técnicos, mas sabe. E um fã do Red Cross passa, para e, oh, eu tenho que dar os parabéns, não sei o quê. E começo a falar, e a minha mãe assim, olhar para ele, porque acho que foi a primeira vez que ela viveu uma situação do género. Por isso, as pessoas aqui estão muito abertas e ficam contentes em ter uma treinadora mulher, se tu souberes o que estás a fazer. E uma das coisas, por exemplo, que ele gostou foi que eu, quando os jogadores saem e estão chateados e eu vou e ajoelho-me e fico mesmo cara a cara com eles e falo com eles. Ele não ouviu o que eu estava a dizer, mas eu disse, isso é muito bom, porque eles estão a aprender enquanto estão a jogar e não sei o quê. Claro, claro, claro. As pessoas vêm e aceitam. Aqui, depois, na Europa, eu acho que ainda não estamos nesse sentido. Vai lá chegar. É aí que eu acho que a nível desportivo, os Estados Unidos ainda estão muito à frente, muito à frente da Europa. Mas dentro, por exemplo, agora da tua chegada não só aos Bayhawks, mas também a San Diego, tu, ao longo dos anos que foste jogando, que ainda foram 16, se não estou em erro, 16, certo? Exato. Foste criando algumas ideias tuas, algumas ideias de jogo, algumas ideias de treino que te foste tendo como pessoa. Quando tu chegas tanto a San Diego como a G League, tu já tens as tuas ideias. Como é que tu te adaptas a alguma ideia que tu não acredites? Ok? Ou seja, imagina que tu chegas e o teu head coach te diz que para jogar pick and roll tem que ser sempre o roll tem que ser sempre short roll. Nunca pode ser um roll ou um rim roll. E tu não acreditas nisso. Tu adaptas, te dás a tua opinião. Como é que é feita essa adaptação? É um equilíbrio. Eu tenho sorte com o meu treinador o Ryan Panone é um entendedor de basquete. Sim, eu sigo nas redes sociais e gosto muito do trabalho dele. Espetacular. O homem estuda, ele respira basquete. Respira. É uma coisa incrível. E adora basquete europeu. Para ele é o melhor basquete do mundo. e então ele tem as ideias dele eu condivido a maior parte das ideias dele e se tem alguma coisa que eu não condivido eu exprimo o que eu penso e normalmente é por exemplo quando eu preparo um jogo um scout eu preparo e depois dou os meus tips o que é que eu acho que nós defendemos e já aconteceu quando eu apresento a ele e aos outros treinadores ele tem uma ideia porque ele também prepara o jogo como head coach e já aconteceu de nós não termos a mesma ideia e ele que eu diz ok porquê queres fazer isto e eu tenho que estar preparada para defender o meu ponto de vista e eu defendo e eu digo pá, eu vi sete jogos normalmente nós temos que ver três mas eu vi sete jogos onde ele fez isto, isto e isto teve dificuldades quando ele jogou contra Detroit que é uma boa equipa defensiva que lhe obrigaram a fazer isto connosco com as nossas qualidades portanto se eu conseguir defender ele ele ouve claro e ao fim do dia é ele que vai tomar a decisão se é numa questão de ensinar isto é uma questão de tática de jogo numa questão de treino eu outra vez prova prova de defender o meu ponto de vista depois tem a discussão mas se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira ele é o meu chefe portanto eu vou ter que ensinar o que ele quer eu tenho que ter a certeza como treinadora e eu gosto de fazer as coisas feitas bem eu vou-lhe fazer o máximo de perguntas e aí é que tens que ser criativo tens que ser tu só vais conseguir ensinar bem se tu puseres a pessoa à tua frente que é o Ryan em dificuldade portanto eu vou-lhe fazer perguntas para tentar destruir a ideia dele claro sim aí é a gênese de um treinador adjunto com um treinador principal porque eu acho eu ano passado trabalhei com o Miguel e uma das coisas que ele me pedia muito naturalmente era que eu o questionasse para ele perceber que realmente se conseguisse defender aquela ideia então é porque estava bem se tivesse dúvidas ou se eu colocasse questões que ele não quisesse responder então se calhar aí tinha que trabalhar um bocado mais aquela ideia e também para eu aprender também como treinador o porquê daquilo acontecer porque se ele disser ok nós vamos defender vão-te e depois os atletas vão-te fazer essas perguntas e se tu não te compres aí é que vem aquela cena esta gaja não percebe nada claro e se tu tivesse preparado pois tens tempo preparado para tudo claro pois claro como eu disse a ideia dele é sempre a que vai contar mas não quer dizer que a ideia dele não mude porque tu soubeste explicar o teu ponto de vista claro ótimo Média agora só para terminar porque eu agora olhei para as horas e já estamos quase com uma hora quase com uma hora e quarenta de gravação corta não não isto é eu já estou agora estou numa fase em que é o tempo que for é o tempo que vai cortas em duas partes cortas em duas partes não não vai direto vai direto vai direto isto é assim quem gostar de ouvir ouve quem não gostar não ouve quero que a pessoa quero que se ouvir uma pessoa quero que essa pessoa ouça este episódio e diga ok eu daqui tirei isto 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 chega-me mas pronto aqui duas perguntas de um atleta de um atleta meu na academia este ano que vive muito o basquete é um miúdo que é dos miúdos que eu treinei até hoje que mais vê basquete gosta muito de ver basquete e aprender as coisas e ele faz aqui duas perguntas que é uma primeiro qual foi a maior dificuldade que encontraste enquanto jogadora barra treinadora fora de Portugal ou seja tanto Estados Unidos como Itália e que conselho é que darias a um atleta que quiser que quer jogar que quer ir para fora para o estrangeiro jogar apá como jogadora eu acho que foi mesmo ao princípio quando eu fui para a universidade porque foi uma coisa é ir para Rio Maior e acho que Rio Maior ainda bem que eu tive essa experiência é muito acolhedor e olha ele é um dos miúdos que está a ter essa experiência este ano em Rio Maior e eu falo como treinador porque a minha primeira experiência é fora de casa e profissional e a cidade é uma cidade pequena mas é uma cidade super acolhedora e toda a gente se conhece toda a gente diz bom dia eu acho que quase nem te sentes que estás fora de casa já mas isso é como eu disse há 15 anos é é traumático mesmo porque eu não claro claro deixas a família não sei o que mas para mim o que foi mais difícil foi quando eu estive para o college porque não só deixas a família não falas a língua ainda bem que eu tinha a Tixa e a Clarice e a Sónia que era uma jogadora que chegou comigo na ESA falámos português mas é pá é o básquet é diferente já não és a mais forte ou a mais atlética porque as pessoas começam a ser fortes e atléticos e a metodologia de treino é diferente tens pesos tens que acordar às 5 da manhã para fazer pesos depois ir para a escola e depois voltar e depois treinar e depois tens study table porque é o primeiro ano e tens que tens que ir para este sítio estudar com tutores e pá foi muito complicado para mim principalmente porque não era a minha língua mas desenvolvi uma capacidade de adaptação brutal e acho que isso ajudou-me durante toda a minha carreira não só como jogadora mas como treinadora vou de de equipa para equipa fez de mim também uma pessoa muito metódica porque quando tu viajas muito e mudas muito o que é o teu ambiente tens que ter uma ou duas coisas que não sabes acontecer então eu sou muito metódica a fazer as coisas mas acho que essa foi a minha como jogadora foi a pior já quando fui para a Itália que não que não sabia italiano mas pela experiência que passei para ir para os Estados Unidos o que é que eu fiz no verão antes de ir para a Itália comecei a ouvir música italiana e eu aprendi italiano com Andrea Bocelli que adoro e Laura Pausini ouvia CDs com as letras com os directs e só para apanhar aquela nananana do italiano vou falar dele sim em Itália seja algumas palavras porque eu acho que é muito parecido com o português também e depois de três meses já falava traduzia para americana e pronto falo fluente e acho que isso ajudou-me na transição porque é sempre não é fácil mudar de equipa não é fácil mudar de país e acho que essa foi assim mas isso nunca foi o motivo para que eu não seguisse os meus sonhos isso é um dos sonhos dele ir para fora e no caso dele se ele está aí ainda é estudante certeza o meu conselho é não focalizar só no básquet porque não é só o básquet que te vai levar a uma scholarship se isso fosse todos os jogadores do Harlem New York streetball teriam scholarships e tem jogadores que são melhores do que aqueles que tu vês na NBA melhores do que aqueles que tu vês no college que que nunca tiveram essa oportunidade que ficam sempre a jogar nos playgrounds porquê? porque é importante que as pessoas tenham consciência que se tu quiseres vir para os Estados Unidos tens que ter boas notas ou ser porque aqui tem um nível de C que eu não sei em Portugal qual é mas tens que ter boas notas tens que agora com a net é incrível como tu consegues saber tudo de uma pessoa e muitas escolas antes de falarem com com um atleta e eu fazendo recrute em internacional era uma das minhas responsabilidades eu vou até o Facebook e vou ver o que é que tu tens postado agora no Instagram isso é que eu acho que é isso é que eu acho que é muito importante as pessoas terem essa noção se tu meteres alguma coisa nos teu mídia que achas que os teus avós não iam consentir não metas pensa isso é uma grande e eu espero eu espero que todos os treinadores que estejam a ouvir isto neste momento e jogadores também sei que há alguns jogadores que ouvem o podcast que realmente comecem a ponderar porque já tive esta conversa com os meus atletas sobre o que é que eles põem nas redes sociais eu próprio já venho de uma altura em que as redes sociais começam a ter um um peso muito grande mas já tenho tido algum cuidado nos últimos anos a fazer a fazer esse tipo de coisas mas hoje em dia vejo miúdos a colocar tudo e mais alguma coisa nas redes sociais eu tenho e acho que foi uma grande coisa que acabaste de dizer e é uma grande é uma grande tipo para toda a gente que vai ouvir isto e para os treinadores para começarem também a falarem com os jogadores que realmente porque há jogadores que não querem seguir disto de vida ok mas aqueles que querem querem tentar uma carreira uma carreira profissional tem que ter essa noção de que a parte das redes sociais tem antes de querem deles serem abordados por um college ou uma equipa já teve um grande peso na decisão é seleção natural e não só não queres seguir basquete achas que uma pessoa que vai dar um trabalho na vida normal digamos assim não vai às tuas redes sociais claro 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 hoje em dia a gente faz isso e não só e vou te dar um exemplo e acabo com este exemplo o Ace não é? a gente falou dele no Summer League aconteceu para o All Star The Rising Stars o gajo está a jogar super bem jogou super bem no Summer League do ano passado o Zion o Zion Allegis e não pode jogar metade da época ele entra espetacular afundante defende a bafos não sei o que ele jogou muito bem o Zion entra começa a jogar menos quando fazem a seleção do do Rising Star não lhe não lhe chamam e o que é que ele faz? e esta conversa do Social Media nós tivemos uma das das coisas que o Griff falou com o grupo com a equipa tanto NBA como G League foi estejam atentos aos Media o que é que o Ace faz? vai e mete ah não me escolheram não sei o que you know what F this F that blá 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 ah ele me disse yeah multa suspensos quem sabe se vai ser chamado pode interferir com a chamada dele à seleção percebes tudo o que nós fazemos é bom acreditem é uma experiência única está numa plataforma como nós atletas de alta competição estamos porque podemos tocar a vida de muitas pessoas e acho que se eu tenho que dizer o que eu gosto mais de minha posição é isso é eu poder chegar em tocar a vida de muitos atletas de muitas pessoas mesmo que não sejam atletas mas gostem de básquet positivamente mas como o Spider-Man diz isso vem com responsabilidades não é? e essas responsabilidades no bem e no mal nós temos que assumir essas responsabilidades porque nós vivemos num num fishbowl não é? tipo num aquário onde tens olhos por todo o lado e no bem e no mal as pessoas estão a te observar és um role model para miúdos e se tu vais representar uma equipa uma uma sociedade tu não podes ser um mau exemplo tu não podes fazer coisas que vão meter em má bad eye a sociedade não é? e eu acho que isso é que é importante e às vezes isso não é só quando tu estás nesse patamar começa quando tu és mais novo porque se tu não começares quando és novo se calhar esse patamar nunca vai chegar claro esse é o meu conselho pensem na avó qualquer coisa nas netes work ethic o que tu metes o teu o teu empenho em tudo o que tu fazes que seja desporto que seja vida vem tem sempre uma como é que é dizer vai sempre colher frutos portanto mais metes mais frutos vais colher portanto o teu work ethic especialmente no desporto é muito muito importante e acho que essas e tratares os outros como gostarias que te tratassem e essas são as acho que são as três coisas que eu aos dias de hoje sigo não são complicadas eu tenho a certeza que com a educação que nós recebemos ao longo da nossa vida essas coisas são já invertidas em nós é só uma questão de continuar a fazer e a seguir Bem Mary primeiro obrigado porque não sei se alguém já te disse mas para mim és uma grande contadora de histórias e nota-se a alegria como contas as coisas e por isso é que agora olhamos para o relógio já passou uma hora e quarenta desde que começamos a falar primeiro quero-te agradecer por tudo o que tu disseste e me falaste aqui já porque acho que tem aqui muito material pequenos detalhes não é preciso ser uma coisa ah não vamos falar sobre isto e depois tem que ser isto e diz não acho que até nas coisas que nós não tínhamos combinado de falar de os pequenos detalhes acho que é que depois fazem diferença o que tu sentiste o que não sentiste e por isso te agradeço eu tirei aqui muitas notas e acho que quem nos está ouvindo aqui lá também tem que tirar porque senão não ouviu de certeza e pronto quero-te agradecer mais uma vez por ter aceito este desafio adorei a conversa espero ter muitas mais porque falar falar e partilhar faz parte faz parte do tem que fazer parte do nosso dia-a-dia não só agora na quarentena mas tem que fazer parte do nosso dia-a-dia enquanto treinador e pronto não sei se queres pedir aqui do pessoal que conseguiu ouvir durante uma hora e quarenta pá se vocês conseguiram ouvir por uma hora e quarenta quer dizer que gosto mesmo disto como eu disse no princípio quero-te agradecer Vasco por teres convidado eu acho que tu és um treinador jovem mas com grande entusiasmo e eu acho que é isso que o nosso nosso básquet principalmente o nosso básquet português precisa novas caras novas ambições e da conversa que nós tivemos offline vejo que tens grandes ambições e o que te precisares fica à vontade e estendo esse convite a treinadores que queiram saber mais que queiram discutir ideias a minha as minhas o que eu falei de hoje e tive a atenção de dizer a minha experiência eu não sei a verdade única e absoluta eu tenho a minha verdade que foi o que eu fiz durante com as minhas experiências mas fico muito contente em poder condividir com vocês se tiverem alguma algumas perguntas eu estou a trabalhar num site num sítio para para que isso aconteça para quem tiver perguntas poder fazer seguir agora trabalhando na G League vou começar a fazer os meus campos outra vez infelizmente este ano foi impossível por causa do vírus mas espero para o ano eu possa fazer campos e quem já fez quando eu fiz na Quinta dos Lombos sabe que os meus campos são basquete a sério por isso fiquem à vontade e quero começar também a fazer player development para profissionais por isso através de ti ou se agora com o Google conseguem encontrar-me de certeza fiquem à espera de novas novidades para o website e vamos nos tendo em contacto se precisares de alguma coisa outra vez a Pita ótimo obrigado Mary e desse lado já sabes já sabes que mais uma vez continuamos aqui a trazer muito conteúdo agora com mais frequência por causa da quarentena e espero que ouças espero que gostas que estou a adorar este projeto por isso então a próxima fica bem e a gente vai se falando e aí a gente vai se falando